Olá pessoal, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro. Isso mesmo, pessoal. Já terminou o mês aqui, rapaz. E a gente tá aqui, nosso relatório de ar aqui. Vim aqui mostrar pra vocês. O pessoal tá colocando aqui umas... Essa bueira aqui, que é próxima a barragem aqui do salão, que chama Barragem de Efigênio. E nós estamos aqui mostrando pra vocês aqui. O pessoal tá trabalhando aqui. E viemos aqui fazer nosso relatório de ar, iniciando aqui com essa bueira aqui, ó. O pessoal tá aqui, não para não. Aqui a obra não para não. Lógico que vai parar quarta-feira, mas... Mas quarta-feira retorna. Bora, bora! Ali, ó. Tá ali o Marquinho ali, ó. Tá o pessoal ali da... Nosso amigo Maurício ali. E a gente vai iniciando nosso relatório aqui, bão, bão. Pra tua alegria, o pessoal tá colocando uns tubos aqui, disse. Eita, desterro! Vamos embora, minha filha. Um abraço, minha querida. Mandando nosso alô aqui, nosso alô diário pra nosso pessoal aqui, que sempre tá nos pedindo. E a gente tá mandando aqui, pessoal. Aqui não tem... Não tem esse negócio de não mandar alô, não. Então, vamos mandar nosso alô aqui pra nosso amigo Cristiano, da XTV. Enquanto isso, vocês vão olhando aqui a... A PC aqui, trabalhando nessa bueira. Nossa amiga Cida e Dojival. E também nosso amigo é Reginaldo. Esses são os filhos do Senhor Damô. Também nosso amigo vai pra... Nosso alô vai para o nosso amigo também, como se diz, é Jorge de Manoel de Chicudo. Isso aí, Jorge. Muito bem, meu querido. E também nosso alô vai para Célio Celso. São os filhos de Nascobras, lá em Manaus. É isso mesmo, pessoal. Lá em Manaus. Vamos embora. Cuida! Nosso alô também pra nossa amiga Zena. Zena, que é a esposa de nossa amiga aqui, Everaldo. Everaldo, que é o fiscal aqui da obra da parte do DR. Cuida! Vamos embora, meu amigo Everaldo. Também nosso alô vai para Antes, lá em Nova Pé, lá em Itaporanga. Nossa amiga Antônio Feitosa. Nosso amigo Espedito Feitosa. Também o nosso alô vai para a nossa amiga Mariana Ribá. E também nossa amiga Everaldo do Rocha. Tem Everaldo, tem Rivaldo do Rocha. É, rapaz, é isso mesmo, pessoal. Não errei não, viu? Tá certo, viu? Nosso amigo Marquinhos Gepano. Também mandar um alô para o delegado, né? O delegado é... É... O novo delegado do São Sebastião Nubuzeiro. Que sempre diz que não perde um vídeo aqui do nosso canal. E está sempre acompanhando lá no Paraná nosso amigo Napoleão Fernandes. Valeu, meu querido. Um abraço para o amigo aí, viu? Valeu aí. Qualquer coisa, estamos por aqui na Paraíba. Também um alô para o nosso amigo Romero Alves. Nosso amigo Sebastão de Pucina, lá em Arco Verde. Nossa amiga Maria Helena. E também mandar um alô para o nosso amigo Fernando Gomes. É isso aí, Fernando. Estamos por aqui, meu filho. Cuida, cuida. E também mandando nosso alô para o nosso amigo... É, do Dizé Adiantério. Também nosso amigo Antônio Feitosa. Nosso amigo Antônio Rodrigues. É isso aí, Antônio Rodrigues. Valeu, meu filho. E também Fátima Romão. E também aqui, rapaz, nosso amigo o Ilha. O Ilha de Cuscuz, ó, o Ilha. Naquele dia eu esqueci, mas hoje não. Viu isso, o Ilha? Estou lembrado disso, cara. Um abraço, meu filho. Para você que está aí no Mato Grosso do Sul. Ali está... Está o pessoal da Seca ali. Está o Maurício. Está a nossa amiga Ivan, Marquinho. Olha, eu disse até o que eu ia ver. Não tinha fechado. Demora, viu? Quase na hora. Mas estou registrando aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Isso aqui fica para a história. Para nossos netos, bisnetos, cataranetos. Essa obra aqui, né? No nosso relatório diário. Eu vou descer aqui. É onde estão os meninos aí. Os meninos. Ali é onde está o pessoal. Vou mostrar. Cuida, Bambi. Vamos embora, Bambi. Aqui, pessoal. Vamos descendo aqui devagarzinho aqui. Mostrando para vocês. Para ficar aqui eternizados aqui no canal do blog do Didi, né? É... Essas bueiras aqui, ó. Está vindo a peça ali com estupro. Aqui está os meninos aqui trabalhando. E a gente vai por aqui. Olha, Bambi. Não tem essa coragem não, Bambi. Vem que bora. Cuide. Deixa de preguiça. Olha o tamanho do buraco aqui, pessoal. Bora, bora. Bora. Aqui é longe que é em frente ao sol. Mas dá para ver, ó. Aqui o pessoal está vindo, ó. E aqui eles estão colocando essas bueiras aqui. Um trabalho que tem que ter muita técnica. Muito cuidado. E aqui vocês estão vendo aqui, ó. E tem que registrar isso aqui, pessoal. Não tem pressa. Não tem para que ter pressa. Vamos aqui, ó. Vou aqui descendo aqui com vocês. E aqui o cara vai aqui agora colocar... Esse bueiro aqui. Vagazinho. Pena que é de frente ao sol mais. Dá para vocês verem alguma coisa aí, pessoal. Vamos aqui mostrando aqui. Nosso amigo Marquinho ali. Nossa irmã. Nossa amiga irmã. Nossa amiga Maurício aqui. Que é... Que é... Que é... Que é... Que é legado aqui. Dessa parte de... Seca, é parte de poeira, etc. E ele aqui. Não é fácil não. Vou aqui mostrando aqui para vocês. Tem que ser muita técnica. Muito... Tem que cuidar. Vou mostrando aqui, pessoal. Muito interessante aqui. Vocês veem. Marquinha está segurando ali. Com calma, Marquinha. Aqui ele vai guiar ali. Olha o pessoal. Encaixar a poeira aqui já. Já que a gente está mostrando. Estou meio longe do que ele, mas dá para ver. Pessoal aqui colocando a poeira. É isso aí, tá vendo? Já tem outra colocada aqui. Aqui se não for profissional. Se não tiver aqui as manhas do profissional, não consegue não. E se não tiver as manhas do profissional, não consegue não. E essa aqui já está colocada aqui, olha. Está vendo aí, pessoal? Isso aqui ficou na história aqui, olha. Agora ele vai pegar outra ali. Vai devagarzinho. E vocês acompanhando aqui, olha. Está vendo, banco? Cuida, banco. Vem de fora. Deixa de premissa, banco. Aqui, pessoal. Eita. Vou aproveitar e passar por dentro delas aqui. Isso aí, pessoal. Vamos entrar aqui dentro da obra aqui, olha. Nesse túnel aqui, olha. Vou atravessar de um lado para o outro. E vocês vindo aqui, olha. Olha, banco, hein? Cadê tu? Deixa de preguiça, rapaz. O bom é a gente estar aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Aqui, banco. Estou aqui no túnel aqui, pessoal. A gente está desse jeito. A gente que faz essas coisas, não tem que escolher o que faz, não. Vamos aqui devagarzinho. Vamos aqui dentro desse túnel. Quando eu sair fora, eu mostro para vocês, viu? Vamos embora. Cuida, pessoal. Está vendo, banco? E aqui o negócio é desse jeito, meu filho. Aqui não tem bronca, não, aqui, olha. Desse jeito. Vamos embora. Epa, saindo fora. Saindo fora aqui, olha. Pensei. Já voltamos aqui, olha. Está vendo aqui, pessoal? Vagazinho, vamos ali. Vai. Está vendo aí, olha. Está vendo, banco? Olha, bestia. Banco tem coragem, não. Por isso que ele não vem. Olha aqui, pessoal. De outro ângulo. Para vocês verem como é que essa bueira aqui vai ficar. A gente passa por cima, não sabe, né? É o trabalho que dá aqui para colocar elas aqui, olha. Está vendo aí, olha. Saquei uma, se era uma só. Uma bueira só. Agora está sendo colocada três fileiras aqui, olha. Está indo aqui, pessoal? Vai mostrando aqui para vocês. Cuida, banco. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Vamos aqui. Agora vamos continuar subindo aqui na obra. Ver como é que está. Vamos embora. Cuida! É isso aí, pessoal. Vamos aqui caminhando aqui, mostrando para vocês aqui a obra. Está o nosso amigo Braizão ali, nosso amigo Braiz Potiguaco, de Robson. Nós vamos dar uma caminhada aqui nesta segunda-feira, né? Uma segunda-feira. No início de semana curta, por que curta? É uma semana que temos o feriado dos fiéis de fundo, né? O feriado de finadas. E a firma aqui trabalha só até a quarta-feira. Mas fica aí para aquelas pessoas que nos acompanham e pedindo relatório, né? Fica pedindo relatório. Vamos parar na quarta-feira e só volta na segunda-feira. Mas vamos aqui mostrando para vocês até lá, se Deus quiser. Está o nosso amigo Braizão ali. Braizão Potiguaco ali, que nem de Robson. Bora, Braizão! E aqui nós vamos aqui, pessoal. Voltando aqui. As marcas também estão trabalhando lá na frente. Aqui nós já mostramos para vocês. Vamos agora colocar aqui. A colocação das boeiras, né? Como aqui é terra solta, a gente às vezes dá uma penidazinha com a moto, mas dá para voltar ao tempo rapidinho, né? Mas assim mesmo, vamos embora. Está ali, pessoal. Vamos caminhando aqui. Não sei se vai dar para eu entrar no trecho que está sendo executado uma base de atelo. Não sei. Vamos lá, vamos aqui andando devagarzinho aqui. Deixa eu apressar um pouquinho a volta aqui para nós ver. Vamos embora. Cuida, Bambi! Vamos embora, Bambi! Vamos aqui devagarzinho mostrando, caminhando e cantando. Nossa amiga ali. Ô, mestre! Beleza? E eu estou achando que não vai dar para eu entrar não. Vamos aqui por baixo mesmo. Se vem algum carro, alguma moto, a gente para e continua tudo de novo. Deixa eu ir aqui devagarzinho. Vamos aqui caminhando aqui, bem devagarzinho. Ali está vindo uma moto. E as máquinas estão ali trabalhando. Vamos por aqui, pessoal. Vamos por aqui. Ali meu amigo, o Elson. Bora! Cuida! Valeu, Elson. Valeu, dona. Um abraço. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Amém! Vamos por aqui, pessoal. Bora, Bambi! Não teve como entrar não, pessoal. No meio da obra não. Porque tem muita terra aqui ainda para ser espalhada e não tem caminho não. Quando tem caminho a gente entra, mas hoje não deu não. Mas vamos por aqui, ó. Vocês vão vendo aqui, ó. Parece uma parede de uma barragem. Está vendo aqui, pessoal? Olha o turismo e tal. Mais uma tuia de terra ali que está sendo espalhada ali pelas máquinas, viu? Nós vamos mostrando. Olha que bonito ali aquele pé de mulungu. Eita, quem não conhece mulungu? Aprendei a nadar no pau de mulungu. Essa madeira aqui, pessoal, a gente chama nosso IP da Catinho, ó. Vermelho aqui, ó. Vamos botar aqui. Vocês já viram. Olha aqui, pessoal. Olha a altura que está ficando isso aqui, mano. Está aí vendo, Bambi? Vamos aqui andando bem com a garzinha aqui. Até chegar ali no final, eu vou aqui mostrando para vocês. Estamos aqui nessa reta aqui. O pessoal disse que nunca se acaba. Mas não pode se acabar ali. Gente, não, senão vai ser ruim as estradas. Esses dias eu estive viajando para o lado de Pernambuco. Lá não tem estrada não, viu, pessoal? Aquilo é consequência de trabalho mal executado. Por isso que tem que ter calma. Vamos embora. Eu sei que tem umas pessoas ansiosas para sair logo, mas não pode ser logo, não. De forma nenhuma. Não é isso, Bambi? Tem uns que dizem que não vai sair. Não existe isso, não. Porque o cara não está jogando dinheiro aqui, deixei a toa, não. Mas tem que ter o lado direito e o esquerdo, né? Tem que ter sempre uma oposição a tudo. Se não tiver, não vale. Não é verdade? Tem que ter. Tem que ter. Até na religião houve oposição. Não foi criada a reforma religiosa. Não está nesse detalhe, não. Não tem nada a ver com a obra. Mas vamos embora. Cuida, cuida. Vamos aqui, pessoal. O pessoal ali trabalhando. E vocês assistindo aqui, ó. Eita, nós. Eu gosto desses passeios. É muito bom. Olha os meninos ali. Sei que eu estou de frente com o sol aqui, pessoal. Não tem como a gente ir para o lado da sombra, mas dá para ver aqui, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui para girar aqui o celular e mostrar aqui para vocês, aqui, ó. O trabalho sendo executado aqui. Vou desligar a minha moto aqui. Não sou dono do posto de gasolina, não. Está vendo aqui, bamba? Está vendo aí que material grande estão lançando aqui? Cuida, vamos simbora. É isso aí, pessoal. Até amanhã, viu? A gente já tem muita filmagem para mostrar hoje, né? Então, um abraço. Todos fiquem com Deus. E eu estou com ele. E eu estou com ele.